TIC Timor sensibiliza o governo eletrônico, onde facilita o serviço funcionário da administração Sira e o município Covalema. Representante e diretor executivo TIC Timor, Rusmin de Fátima Vicente Hateten, sistema de digitalização eletrônico, onde facilita o funcionário do serviço digital, onde promove boa governação, no assa e prestação de serviço. Eu soube para fornecer serviços para aplicações, e-mail oficial, criação de VPS, para fornecer infraestrutura de rede para a instituição Sira e a instituição Sira. Eu soube para fazer reconhecimento do funcionário Sira e o município, onde se utiliza para a digitalização. Sorencelo, presidente do Terreno, autoridade do município Covalema, Caetano Ribeiro declara, informação que TIC Timor partilha a autoridade no funcionário da administração Sira pertinente a Tébis, também que facilita o funcionário onde contribui boa governação. Não. Sira, não tem nenhum bom computador, serviço Word, etc. Tudo é um trabalho, mas é um serviço que não tem nenhum serviço. E a aplicação que não partilha e atividade sensibilização da autoridade. E a aplicação que não partilha e atividade sensibilização da autoridade.